Desculpa essa cara de derrota. Nossa, que espiridão que tá atrás de você aí. Parece que tá na caverna do Batman, sei lá. Hoje é domingo, gente. E a gente tá com esse climinha de final de festa. Pouquinho de ressaca, eu assim, porque dei uma busadinha ontem. Mas a gente não podia ir embora daqui do Espírito Santo sem gravar uma coisa muito especial pra vocês. A gente finalmente vai experimentar a moqueca capixaba. Que voz rouca. Hoje cedo, na hora que a gente acordou, a Lidia tava escutando uma música. Aqui ela falou, nossa, não acabou esse forró ainda não? Não sei o que. Era igreja, gente. Era missa. Era missa. Aqui até na missa tem forró. Não era forró. Estava misturando com o barulho de laico com a música da missa, entendeu? Ah, entendi. Não era forró não. Manjei, manjei. É. Misturou tudo. Mas ainda tá rolando umas coisinhas. Tipo, a festa principal acabou, né? Mas ainda tem vários bares e restaurantes tocando aí um forrozinho, né? É. Você vai dançar um forrozinho hoje comigo? Hoje já deu, né? Já deu, né? Hoje não tá muito animada não, gente. Porque o dia tá meio nublado. A gente tá com uma preguiça. A gente só tá indo comer hoje. Porque a gente não vai sair do Espírito Santo sem experimentar moqueca. E amanhã os restaurantes estão fechados. Porque afinal de contas eles já estão há mais de uma semana aí abertos direto. Então amanhã eles estão fechados já. E aí a gente vai comer moqueca. Porque senão a gente já vai comer moqueca baiana. Não vai comer moqueca fechada. E aí não vai ser justo, né? Se a gente não experimentar essa moqueca aí... Vai cair. E depois vai ter que tomar verniz. Vai tacar os verniz. Vai mesmo. Mas a gente vai provar essa moqueca aí. Hoje vai ser bom esse trem. Será que é bom? Tomara. A gente sempre fez umas moquecas, tá ligado? Eu chamava de peixe de panela. Porque eu não sei se é moqueca mesmo. Eu não tinha a audácia de chamar de moqueca sem saber o que é a moqueca mesmo. Tá colocando na cabeça, mano. Essa câmera é muito ruim. É muito boa. A gente sempre fazia essas moquecas que não eram moquecas, na verdade. Eram umas peixadinhas, né, meu amor? É, peixe com as coisas lá. Hoje nós vamos descobrir, porque eu nunca comi a tal moqueca, né? E vamos comer hoje. Nunca comi. Não, não. Pelo menos não aqui no Espírito Santo. E nem na Bahia. E nem na Bahia. Assim, a gente deu um rolê aqui na cidade. Eu passei em quase todos os restaurantes. E uma pessoa quase me atropelou. E a gente passou em quase todos os restaurantes. O que a gente achou com preço legal e mais acessível pra gente hoje? Na verdade é tudo mais ou menos parecido. Mas esse serve pra uma pessoa só, que dá pra duas. É, ele falou assim que pra uma pessoa serve duas. Aí uma outra que a gente ia ver, que a gente ficou com vontade, era pra três pessoas. E serve até quatro, vai. Não, é o contrário. Você tá aumentando. Não. Você tá aumentando. Falou que servia duas, mas se tiver com pouca fome, você comia três. Três. Até umas quatro, eu acho, que comeria. Não, mas isso aí é você que tá falando. É. Mas essa daqui tem pra uma, pra duas, pra três pessoas. Então a gente vai comer nesse restaurante que a gente vai mostrar pra vocês aí. Pedimos então uma moqueca pra uma pessoa, que a gente vai dividir em dois. Que a gente come pouco, né? Mais ou menos ali. A gente come mais que eu, muito mais que eu, mas... Fala verdade, né? Que a gente come pobre, a gente é pobre. Pode comprar uma grande. Porque se tivesse uma grande, a gente comprava uma grande. Mas a gente precisa economizar. Vocês escutaram, né, gente? E pedimos também um suco de coco com buaçu e uma cervejinha pra abrir o apetite antes do almoço. É muito bom pra ficar pensando melhor. Entendeu? Galera, chegou esse daqui, ó. Eu achei que era... Que era moqueca. Fez uma cara de tristeza na hora. Falou, nossa, só aí. E tepirão. E tepirão tem fiapo de... Porque a gente vai queimar a limpa, né, gente? Tem que respirar. A moqueca que a gente pegou é uma moqueca de robalo com um camarãozinho. É uma moqueca de robalo com camarões. E acompanha um arrozinho branco e um pirão. E eu achei que o pirão era a moqueca. Olha que delícia. Nossa, é grossão. Nossa, será que é da fruta? Eu acho que é da fruta. Eu achei que era de... Eu achei que era de... Eu achei que era de... Você nem tomou a sua cerveja. Nossa, que delícia que é isso aqui. É isso que eu posso mesmo. Eu achei que era de... Coisa. Que delícia. Você vai ser, Vi, que eu quero comer, meu filho. Você tá achando que era de... É, senhoras e cenouras. Chegou a hora. Provou o primeiro peixe. Será que tem espinho? Tem. Mas eu acho que é grande. Saudade. Bom, né? Temperadão. Só que louco, né? Essa moqueca não tem azeite de encer, né? Não. É diferente. Explica o que a gente escolhe. É. A gente descobriu que a moqueca capixaba, a diferença dela com a baiana, é que ela vai urucum, né? Coloral. Coloral. E os temperos. E os temperos, né? E não vai azeite de nenê. E parece que também não vai leite de coco. Não vai leite de coco também. Então não era assim como a gente fazia. Não. Quando a gente fazia, a gente fazia com leite de coco e azeite de nenê. Agora o coração. Tô triste. Meu Deus, quanta comida. A gente pediu uma moqueca pra uma pessoa. Cara, comemos e ainda sobrou tipo metade, tá ligado? É muita comida. E esse suco aqui de cupuaçu, meu Deus do céu. E o creme, né? Nossa, é o creme do cupuaçu verde. Mas, realmente, eu acho que pra pessoa comer isso aqui sozinha, ela tem que tá com uma fome. Quem? Tem que ter trabalhado o dia todo no rosto. Cara, é uma postona de peixe gigante. Veio aqui nessa panela. Uma postona mesmo de roubalo. O tempero tá muito gostoso. Muito saboroso. Tem bastante... Tem bastante... É, o caldo tem bastante camarão. Tem bastante... É... Coentro. Cada mordida, assim, viu? Aquela refrescância do coentro na boca. Que... Que delícia. E esse pilhãozinho aqui... Meu Deus. Incrível. Incrível. O restaurante tá de parabéns. Realmente, moqueca capixaba é... Sensacional. Agora eu tô louco pra provar baiana também. Será que vamos ter um veredito? Isso aí. Hoje, o nosso veredito vai ser que é tudo muito bom. É tudo muito bom. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser isso. Cara, sabe quando você come tanto, 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 que você começa a andar, aí você vê o tanto que você comeu e a besteira que você fez de comer tanto. Eu tô assim. Tipo, pra vir do restaurante até o carro aqui, meu Deus, custou. Eu tive que dar até uma paradinha no meio do caminho porque tava doendo muito. Tinha que andar devagar. E aí, gente? Hoje é domingo. E olha a nossa cara. Hoje tá acabado. Acho que a gente tá precisando descansar. É. Ontem foi... Todos os dias tem sido corridos. A gente tem gravado bastante. E hoje a gente acordou numa preguiça muito forte, assim. Só saiu pra comer porque amanhã o restaurante não ia estar aberto. E o que a gente vai fazer agora? Domingar. Eu vou assistir jogo do Palmeiras. A Lidy vai dormir. Depois a gente... Eu queria assistir filme, mas não consegui baixar. Vamos tentar baixar agora. Vamos tentar agora. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Vocês viram num vídeo só, teve moqueca, teve forró, teve um monte de coisa. A gente amou conhecer essa vila, né? De Itaúnas. A gente espera voltar aqui mais algumas vezes. Porque o clima do lugar é realmente incrível. Mas ainda tem mais um vídeo daqui ainda. No próximo vídeo vocês vão assistir. Porque tem uma história muito louca que aconteceu aqui. E você só vai ver no próximo vídeo. Então, se inscreve no nosso canal. Isso é. Se você estiver curtindo o nosso conteúdo, né? Eu aconselho você a assistir uns 3, 4 vídeos nossos. Se você gostar, aí você se inscreve no nosso canal. Demorou? Então, se você quiser também participar mais do nosso projeto, a gente tem agora esse botão valeu. Qualquer quantia, 2, 5, 10, 50, vai fazer você participar mais do nosso projeto. E também ajuda a gente a continuar crescendo aí e fazendo conteúdo pra vocês. Demorou? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.